De joias pra comprar, de namorado das outras pra roubar! Não! É! É! Não adianta ficar histérica! Eu vou ter até o Henrique! As duas! Já baixa o que me aconteceu! Não era da senha que queria ter casa, comida e roupa lavada! Eu queria ser rica! Ai, sempre quis dar na senhora! Não, não vem não! Eu tô calminha!